A CIDADE NO BRASIL Hoje à noite, tudo pode acontecer E olhar nos olhos, ver mais sedução Num canto escuro, vivendo os olhos de solidão A noite esclarece o que o dia respondeu O que o dia respondeu Meia-noite, noite inteira Veja o destino da manhã Eu vou embora, mas eu sempre volto atrás Hoje às noites são todas iguais Todas as noites são iguais De longe os espaços parecem reais Mãos que vivessem Como a realidade de mais eu não consigo dizer não Hoje à noite, é cinto até amanhecer Quem olhar nos olhos, ver mais sedução Num canto escuro, vivendo os olhos de solidão A noite esclarece o que o dia escondeu O que o dia respondeu Meia-noite, noite inteira Três, quatro, cinco da manhã Eu vou embora, mas eu sempre volto atrás Hoje às noites são todas iguais 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 Todas iguais